Música Salve, salve galera, aqui curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil, tô trazendo mais um vídeo, dessa vez eu tô trazendo galera pra vocês Fortnite, é isso mesmo galera Essa é a segunda, eu instalei o jogo agora a pouco galera, essa é a segunda vez que eu jogo aqui ele, é a segunda partida velho, eu não sei nada velho A primeira partida que eu entrei eu acho que eu não durei 3 minutos vivo velho, eu não sei fazer nada ainda no jogo, não conheço nada da mecânica, eu nunca joguei Fortnite Essa é a primeira vez que eu jogo, a segunda vez na verdade que eu joguei agora a pouco como eu falei, durei uns 3 minutinhos vivo E galera, sei lá, eu não sei jogar velho, então deixa aí no bastante comentário aí de dicas, me ensinando dicas pra me ajudar a jogar E vamos que vamos, vamos tentar fazer alguma coisa aqui, se bem que eu acho que não vai rolar aqui direito, porque eu não manjo Nunca joguei Fortnite velho, tô tomando cor aqui velho, pra tentar jogar esse jogo velho, mas vamos lá, vamos ver o que vai dar Eu sei que a gente tem que quebrar, tem que quebrar tudo velho, que a gente pode quebrar tudo O problema maior aqui do jogo galera, é esse negócio aqui de construir Eu sei que a gente tem que construir um monte de coisa pra poder ajudar né É, a gente consegue construir barreiras, construir escada, uma par de coisa, mas não sei velho, vamos tentar fazer alguma coisa aí Deixa bastante dica aí velho, que eu não manjo nada, eu nunca joguei velho, é sério, eu nunca joguei, tô todo perdido no jogo Então que vocês conseguirem me ajudar aí de dica velho, eu agradeço velho Eu não sei se eu jogo sozinho, se eu tenho uma equipe, porque eu tô vendo ali em cima, tipo um pessoalzinho ali Eu não sei se é a equipe que eu tenho, eu não sei o que que é não velho, então Eu sei que eu tenho arma velho, já tem 12, ó lá Acertei um tiro, eu acho Ah, tem dois caras velho, tô falando pra vocês, não fiquei vivo nem dois minutos velho, nem três minutos aqui também ó O jogo é difícil, não é que é difícil, eu não sei velho, é que eu não sei jogar mano, retornar ao lobby Vamos retornar ao lobby aqui, vamos tentar ir mais uma partida Quem quiser me adicionar aí no Fortnite velho, pra jogar junto comigo e me ensinar a jogar aí Vocês querem inscrito aí galera, demorou, a gente pode ir, vocês podem ir me adicionar aí, a gente joga junto velho Que eu não manjo velho, sinceramente, vamos colocar pra jogar de novo Eu não sei como se joga em equipe, como se joga solo, as opções que tem Se vocês tiverem alguma dica de configuração dos comandos aí pra ajudar melhor pra quem tá começando Deixa aí nos comentários aí que vai me ajudar velho, porque eu não sei nada Esse aqui é o meu nick galera, aqui ó, apareceu ali pra vocês me adicionar pra jogar velho E vamos lá, vamos tentar ir, deixa aí bastante comentário aí se vocês querem que eu continue trazendo Fortnite aí velho Como eu falei, eu nunca joguei, então vou tomar um cor aqui né velho Eu não sei o que significa essas cores das armas Deixa aí nos comentários, eu sei que tem bastante cores diferentes, é, que nem eu tô vendo aqui ó Verde, roxo, não sei o que lá, então deixa aí nos comentários o que cada uma faz velho Qual que é as melhores armas do jogo também, deixa aí nos comentários, eu não conto mais nada velho Vamos destruir isso aqui, isso aqui não destrói? Não, simplesmente a gente só abre, idiota Beleza, agora vamos colocar essa arma roxa aqui pra ver o que que ela faz Parece que ela é rápida né essa arma Parece que ela é bem boa velho, olha o machadinho daquele outro aqui da hora velho E vamos tentar novamente velho, vamos novamente tentar aqui Eu não sei o que eu tô fazendo ali velho Alguém marcou alguma coisa, é isso? Acho que algum acompanheiro que marcou, eu não sei velho Se eu tô jogando sozinho, porque aqui do lado esquerdo superior tem uma galerinha ali Eu não sei se é que tá jogando junto comigo, se é que tava junto com o avião comigo Se tava junto no avião eu sei que é, mas não sei o que significa velho Então, vamos lá Só vamos, vamos tentar ficar mais, sobreviver o mais, o maior tempo possível velho Tentar sobreviver o maior tempo possível, só falo isso Olha que da hora mano, esse esquema das Adelta Tá falando que tem tempestade vindo Esse jogo também tem tempestade e bagulho climático, eu não sabia Velho, eu tenho que cair mano, em algum lugar aqui pra pegar alguma coisa velho Vou tentar cair aqui ó Já não consegue cair, dica pra cair velho Deixa aí nos comentários, pra mim cair melhor Velho, não sei nada velho, não sei nada Tô tentando trazer jogos novos pro canal Futuramente talvez eu tente trazer pub, pub né velho Battleground Melhor abrir do que a gente tentar quebrar né velho Tava demorando mais pra gente quebrar do que pra abrir ó Achei uma seringa de alguma coisa Tem armas, eu preciso de armas né velho Opa, achei uma arma Tem cara aqui? Tem cara aqui velho, só não sei aonde, mas tem cara por aqui Tô escutando passos E tiros também Opa, achei alguma coisa aqui Achei mais uma arma Velho, eu não sei construir nada mano Eu tentei em uma rodada dessa e construí alguma coisa Me atrapalhei todinha, é muito difícil velho Então deixa bastante dica aí que vocês vão me ajudar muito velho Eu não sei nem o que corre direito mano Tem cara aqui em cima de mim Tem cara em cima de mim, como que eu mato ele? Tem cara Ele é meu amigo, é isso? Esses que tá em verde é meu amigo? Eu não sei velho Tô perdidinho mano, vou seguir ele velho Vou seguir esse maluco E aí, me ajuda aí Ah, dá pra abrir uma caixa ali É Eu vi essa caixa e não consegui abrir, não sabia Qual que é o botão galera que fala velho? Vocês sabem me dizer o botão Nossa, eu tô construindo um bagulho aqui do nada Qual que é o botão que a gente fala com os amigos aqui velho? Deixa aí nos comentários pra ajudar Ó, tem um cara pulando ali ó Um cara com uma foice mano, cê é louco Vou tentar se obficar Ai velho, quase que eu matava mano Quase que eu matava esse cara Os caras tão andando tudo em amigos velho Mano, tô perdido galera Tô perdido E aí, o que que vocês vão me ajudar nessa daí velho? Esse botão aqui da NVIDIA é pra que serve galera? Se vocês soubem aí, deixa aí nos comentários Ah, os caras até dançam velho Como que faz isso? Mataram toda a minha equipe eu acho velho Vamos voltar pro lobby aqui Eu não sei se dá pra jogar sozinho Se só dá pra jogar em equipe Eu não sei, porque eu acho que aquele cara é da minha equipe Porque eu fiquei do lado dele, ele não me matou velho Ele não me matou Aqui ó, quem quiser me adicionar Aqui ó, Cobra Gamers Brasil Acho que não deu pra colocar Brasil Brasil, sei lá Acho que é isso Vamos tentar mais uma antes de finalizar o vídeo Que eu não tô conseguindo fazer nada Não manjo nada Tô tentando aprender aqui velho Junto com vocês Eu poderia simplesmente jogar um tempo aí pra tentar aprender Mas eu falei, ah velho Esse aqui, mano Esse aqui vai ser pro quadro vergonha alheia velho Aquele quadro lá que eu coloquei do Do jogo de futebol de carro lá Esse aqui vai entrar junto Vergonha alheia Vergonha alheia geral velho Geral, geral velho Vamos tentar aprender mano Uma hora eu consigo aprender a jogar esse jogo velho Olha, tem uma água É, eu não sei falar no jogo não, parço Ele precisa dar um pulo Como que constrói? Vamos lá, vamos tentar aprender a construir Não tem nada pra construir velho Ah, tem aqui ó Por que ele vai abrir a motilha? Eu não gosto de construir a motilha, olheu Não, ele vai abrir a motilha nenhuma Tô perdido Eita, essa arma é ruim E esse não sei... O que aconteceu? Ah, já vai começar E da hora em esse esqueminha aqui velho E agora? Os caras estão falando aí Mas eu não sei como que falam com eles velho Não sei se eu vou fazer o mesmo Tá, como é que acontece? Ele trouxe a pizza Nos trouxe a plume Não sei qual que é o botão que fala Tem nenhum botão velho Não sei qual que fala Deixa aí nos comentários galera Pra mim, pra me ajudar aí Qual que é o botão que eu me comunico com o pessoal do meu time Os caras caem mó rapidão velho Como que eu caio rápido assim que nem eles velho? Eu não manjo Vamos tentar aqui ó Chegar o mais próximo possível daquela cidade ali velho Ah, o cara soltou o paraquedas sozinho velho Por que? Queria cair mais O cara caiu ali Eu vou tentar cair aqui ó Em cima desse bagulho aqui ó Nossa, eu consigo velho Ó, já vi Tem um baú ali mano Esses baú amarelo dourado serve pra que mano? É as armas melhores do jogo que estão neles Tem um cara aqui ó Já pegaram esse baú Já morri velho Já morri Beleza galera, eu vou encerrando por aqui Isso aqui foi o meu momento vergonha alheia no Fortnite galera Simplesmente momento vergonha alheia velho Que eu não consegui fazer nada, não sei jogar ainda Não sei nem pra onde vai e o que que tem que fazer velho Então isso aqui é mais um vídeo pro quadro momento vergonha alheia Se você não sabe do que eu tô falando Vai na descrição Vai na Na playlist galera Vai nas playlists do canal Porque tem muita coisa boa na playlist Então lá nas playlists você vai encontrar o quadro Momento vergonha alheia A playlist vergonha alheia, beleza? Então eu vou encerrando por aqui Muito obrigado por tudo Deixei bastante dica velho Fui Tchau Tchau